Esses aqui são todos os personagens jogáveis no Super Mario Wonder. O Super Mario e Luigi e a Peach estão confirmados. O Mario é o personagem mais padrão, o Luigi vai ter o pulinho mais alto, agora a Princesa Peach vai ter, tipo, a descida um pouco mais lenta, tipo a Princesa Daisy, que é quase uma reskin. Mas é a primeira vez que ela tá jogável em um jogo do Mario 2D. Além do Toad azul e amarelo, e tem a Toadette, que tá famosa por causa do meme da Balsette. Só que o melhor de tudo, cara, é os Yoshis, junto do Nabbit, que uma vez foi traduzido pra Coelho Arápio. Esses personagens aqui, na verdade, não vão sofrer nenhum tipo de dano e não pegam nenhum tipo de power-up, mas o Yoshi tem um pulinho maior. Além disso, ele também pode montar em outros Yoshis, pra variar. Isso é um negócio bem curioso, pra falar a verdade. Porque o Wario não tá no jogo, e o Haluigi, cara, nunca tem o Haluigi. Pelo menos o Wario teve o jogo próprio. O Haluigi, ele tá, tipo, esquecido pra caraca. Eu não sei se isso é meme ou se a Nintendo tá implicando. Eu já falei muito sobre o Super Mario aqui no canal, e esse aqui é o maior jogo do Mario com o maior elenco de personagens num jogo 2D. Ou seja...